Olha, a Forquilinha inaugurou a primeira sala de ciências na rede municipal de ensino da região carbonífera. O local proporciona experiências únicas através de aulas práticas. Em cada rosto curioso, é possível ver a animação. As crianças se apaixonaram pela sala e tudo que ela pode proporcionar. Dá teoria à prática. O Vitor e a Nicole produziram um creme corporal. E a receita está na ponta da língua. Os materiais que a gente precisa é a base de lanete, que é um dos principais ingredientes que sempre tem em todo o creme. E que ela sempre tem que estar refrigerada. A urénea, que é muito importante também, porque faz a base ficar, o creme ficar macio, para a gente passar realmente no nosso corpo. Tem ainda todas as ferramentas necessárias. E a essência, que dá aquele cheirinho gostoso. O resultado é colocado em tubinhos e distribuído aos alunos e familiares. Um orgulho para os criadores, que sempre foram apaixonados por ciências. Eu sempre fui muito fã de ciências, na verdade. E está sendo muito legal. Quando a gente entrou, a gente viu, a gente deu um choque. Mas é muito massa o projeto que a escola está fazendo. Na ANREC, essa é a primeira escola a implantar uma sala de ciências para alunos do Ensino Fundamental 1. O objetivo é desenvolver na criança a vontade de pesquisar, explorar, experimentar. Isso tudo, ele reflete lá na prática do professor. Novas ações são traçadas, estratégias de trabalho. Com certeza, as nossas crianças, elas levam isso para o seu dia a dia, para a sua vida no cotidiano. Que é essa a nossa intenção, enquanto rede municipal, enquanto profissionais, que garante aí todo esse trabalho com qualidade para nossos estudantes. O professor Mário aprovou a iniciativa do município. Um espaço inovador e diferente desperta a curiosidade nos alunos, proporcionando aulas práticas que fazem a diferença na hora das provas. A gente vai trabalhar com diversas ciências, não somente as ciências biológicas, e sim a química, a física, a astronomia. Então a gente tem equipamentos, um pouquinho de cada ciência. Com bons resultados práticos já observados, a sala de ciência já é considerada um grande sucesso. E por causa disso, essa é apenas a primeira. Muitas outras serão inauguradas no município de Forquilinha. Nós entendemos que esse trabalho, ele precisa ser ampliado, né? Hoje nós acreditamos que a criança, desde a etapa creche e até as séries iniciais, elas realmente precisam ter aí todo esse atendimento, né? De coletividade, de que possam realmente se desenvolver as suas habilidades e competências, né? Enquanto criança, de forma integral. Sala de Ciências, né? Sempre tem uma animação muito especial em qualquer escola. Parabéns aí por esse projeto muito bonito.